Olá, players! Eu sou o Mateus e você está no Se Joga no Jogo. Galera, estamos aqui novamente com Brawl Stars, dessa vez para falar um pouco sobre as expectativas, o que nós esperamos para as próximas atualizações, o que está para chegar, o que vai chegar, o que pode acabar demorando um pouco mais e o que pode vir já nas próximas atualizações. É claro que a Supercell é sempre uma incógnita, a gente nunca sabe o que está se passando dentro da cabeça dos criadores, mas nós já podemos afirmar que algumas coisas vão vir até porque são coisas que já estão sendo trabalhadas pela Supercell em outros jogos e que provavelmente deve chegar também no Brawl Stars. A primeira coisa que eu queria mencionar são sobre os Brawlers. Eu acredito que há uma forte tendência a se ter o próximo Brawler da classe lendária. Acredito que o próximo Brawler pode ser da classe lendária. Isso porque, como você se lembra, nós tivemos um ciclo de Brawlers que passou por todas as classes que começou lá com o Leon, então nós tivemos o lançamento do Leon e depois já veio o Eugênio, veio o Carl, veio a Rosa, veio o Bibi, a Bibi. Então tivemos diversos Brawlers de várias classes aí passando por todas as classes E aí esse ciclo se fechou agora com a Bibi. A Bibi então fechou um ciclo que agora está novamente aberto. O próximo Brawler pode ser sim um lendário porque se iniciou este ciclo, pelo menos da última vez, com o Leon. Então acredito que seja assim, tem uma forte tendência a ser um Brawler lendário, a não ser que realmente a Supercell queira fortificar as classes base, né? Que eu diria que seriam a classe rara e a super rara, fortalecer essa classe porque, teoricamente, é uma classe que é pra ter realmente uma base maior, né? É pra se ter mais Brawlers dessa classe, já que é a classe base do jogo. Então talvez eles possam optar por esse tipo de manobra. Acredito que já no próximo lançamento do próximo Brawler, se for um lendário, já sabemos que eles vão obedecer um ciclo. Se não for, nós sabemos que eles podem aí então estar fortificando a base do jogo trazendo mais Brawlers raro e super raro pra galera. É claro que talvez esses tipos de Brawler não seja tão animadores pra Supercell, não seja tão interessante porque são Brawlers ali que o pessoal tira com uma certa facilidade, né? Então não movimenta tanto as microtranslações dentro do game, mas acredito que possa ser aí esse tipo de ciclo, tá? É claro que nós precisamos realmente de atualizações para os Brawlers lendários já existentes. Nós tínhamos uma época que o Leon era muito poderoso, nós tivemos uma época que o Spike era mais poderoso do que ele está, mas o que se pode ver é que os lendários eles estão, não diria que em baixa, mas não estão mais naquele hype todo, né? Eles não podem ser considerados com tanta discrepância assim, pelo menos com relação às classes épocas e líticas, né? Eles não estão tão à frente deles. Então já foi maior essa discrepância entre os Brawlers lendários das outras classes de Brawlers. E é claro que nós temos também, para as próximas atualizações, uma expectativa com relação ao passe de batalha. Já é algo que está sendo implementado, já está em andamento no Clash of Clans, já houveram aí rumores de que chegará até o Clash Royale, né? Já tem até algumas coisas soltadas pela própria Supercell, onde menciona Season 1. Então pode ser aí que seja realmente um passe de batalha, que irá chegar talvez primeiro para o Clash Royale, para depois chegar para o Brawl Stars. Nós sabemos que o grande laboratório é o Clash of Clans, o Clash Royale não está mais tão em alta como antigamente, então talvez seja uma das prioridades, mas logo acredito que chegará também para o Brawl Stars. Essa é uma tendência não só para os games da Supercell, mas para os games em geral, né? Tem diversos games lançando aí os seus pacotes de batalha, os seus passes de batalha. Acredito que após o lançamento, implementação e sucesso no Clash Royale, ele venha também para o nosso Brawl Stars, certo? Gostaria que você colocasse aqui nos comentários quais são as suas expectativas para as próximas atualizações de Brawl Stars. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, grande abraço, até a próxima, tchau! Tchau, tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!